Música Pego o chão do mar Liga a paz, a píblia e a TV Só pra você ensinar A nossa música eu fiz agora Agora a rua vazia, chora Música 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 Cempo e me soltinho no ar vou te ver Música Cempo e me soltinho no ar vou te ver Os olhos de luz pra correr, melhor te enxergar. Os olhos pra anoitecer, é só você se afastar. Me dão mais rispar e receber, a boa noite, quem me enxergar. A nossa música eu fiz agora, agora a lua vazia chora, que eu te chamei. Eu te peço bem, diga o que você quer, quer, porque eu te quero também. Eu te amo, eu te espero bem. Eu te amo, eu te espero bem, porque eu te sigo também.